E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui ó, Time Stories Revolution, uma nova repaginada no antigo Time Stories e o de hoje é o primeiro que foi lançado em 2019, o The Radal Project, dos designers Manuel Rosoi, Melisa e Kelvin Daup. É um jogo de 2 a 4 jogadores e cada sessão ali, se tu for jogar a história inteira, vai dar mais de 180 minutos, mas tu não precisa jogar direto não. Tu pode ali salvar, jogar separadinho e voltar depois pra completar a história. E quais são as mecânicas do jogo? Ele é cooperativo, jogadores com diferentes habilidades e narração de histórias. Qual é a pegada do Time Stories Revolution, The Radal Project? Pra quem não sabe, eu sou muito fã da série do Time Stories, é um jogo que eu já joguei lá atrás, tá no top 10 da minha vida. Se você falar no início do canal, você vai ver o review do primeiro jogo que foi lançado. E agora eles repaginaram nessas caixinhas menores, né? Antigamente era uma caixa básica grande e você comprava mini expansões pra poder jogar dentro da caixa grande. Agora vem tudo dentro dessa aqui, numa só. E qual é a pegada? Cada um vai ter um tema diferente. O The Radal Project é futurista. Ele acontece, né, em 2099. E como é que é a pegada do Time Stories? Qual é a ideia do jogo? Vocês são uma agência, num futuro bem distante, que volta no passado, no consciente das pessoas, no subconsciente das pessoas, né? Você não volta fisicamente. Você ocupa o subconsciente de uma pessoa do passado pra tentar resolver problemas que estão acontecendo no futuro. Então você faz isso nessa agência. E nessa aqui é o Radal Project. Você tem vários, né? No antigo Time Stories tinha Medieval, tinha no Egito Antigo, tinha no início do século, em 1920, 1930, tinha nos dias mais próximos. Teve um que eu joguei em 1994, que foi sensacional, foi bem maneiro. Então você tem vários tipos de histórias diferentes. E o plot dessa, né? Eu não vou dar muitos spoilers, né? Porque a graça desse jogo tá na contagem da história, né? Como a história é narrada. O que eu vou falar desse aqui é que deu ruim no futuro, um vírus sinistrão. Vocês precisam ajudar a achar um antídoto pra esse vírus. Beleza? Sendo que dessa vez nas regras do Time Stories Revolution, que é um esquema mais pocket do que era o outro. Mas antes de eu explicar as regras e mostrar os componentes do jogo, eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolha qualquer um dos três planos, que isso ajuda a gente absurdamente. E assim que eu receber o seu e-mail da participação, eu já te coloco no grupo do WhatsApp e você já vai participar dos sorteios que eu faço mensalmente pra quem é apoiador do canal. É bolsa da turnos, é cupom de desconto na Gorila e na Távola, um monte de coisa bacana pra você que ajudou o Aftermath a criar conteúdo. Então vai lá e fortalece a gente. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares, a Távola Games, essa loja online maneiríssima, onde você vai comprar com tranquilidade, a Márcia vai embalar e mandar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que agora tem três bolsas pra caber a sua coleção na viagem que você for fazer pra carregar os seus jogos com segurança. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorila 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir, deixar o seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você não viu por aqui, já se inscreve no canal Daquele Jogia da Confiança, parte 1, bloco 2. Bem, galera, eu vou mostrar pra vocês só o panorama inicial, né, que é o primeiro que abre aqui pra você definir os personagens e explicar como é que funciona cada turno. Então você tem quatro personagens aqui, você vai escolher eles quando você vira. Tem a historinha de cada um e tem os atributos de cada personagem. Além daqui embaixo, dá o poderzinho especial que cada um tem. Aí você vai distribuir umas cartinhas que vai falar, uns equipamentos que cada um vai ter. Você tem que ler a historinha aqui pra poder entender. E você coloca essas pedrinhas azuis em cada um deles, que é o nível de azraque deles, que é o que vai fazer a conexão neural entre o seu personagem e o personagem que tá no passado do jogo. Pra quem não conhece, né, o Time Stories, você tá no presente e você volta no passado via a conexão neural. Isso são esses marcadores que dizem quando você está conectado com o seu personagem no passado. Depois que você montou isso, você vai ler a ordem da missão, que diz o ano que você tá, o nome do projeto, a ambientação dele, o objetivo, o que você precisa fazer. Aí você pega essa carta, deixa ela marcada aqui, porque você vai colocar aqui os marcadores de azraque quando você fizer o reset. Isso aqui é importante que quando você bota o marcador aqui, você vai definir o quanto você conseguiu fazer bem a missão ou não. E pra quem não tá acostumado, você vai sempre ler as informações que vão estar aqui e a informação nas cartas pela ordem que elas for aparecendo. pra você não tomar spoiler durante o jogo e nem montar um panorama que não é necessário. Poderia ter aqui também o mapa da missão, que diz os locais que você pode explorar. Mas pra não dar spoiler, eu não vou colocar o mapa aqui porque ele mostra outras regiões do jogo. Durante a partida, você vai ter três fases durante cada rodada. A primeira, o jogador que for da vez, o capitão da vez, vai escolher um local pra explorar. No caso, esse é o local inicial. Mas, quando você tiver um mapa, o jogador vai definir pra onde que a equipe vai. Depois, ele revela o local, que é montar esse panorama e vai ler a carta A de cada um pra dizer o que tem naquele local. Essa aqui é a carta A da enfermaria, que seria o próximo panorama. Nessa carta, ele descreve tudo sobre o que tá acontecendo ali. A fase 2 é a fase que o jogo acontece. Cada jogador vai escolher um dos locais pra você ir. Essa primeira escolha é gratuita. O jogador só vira e fala eu vou aqui no local C. Ele pega o local C pra ele. Depois que todo mundo pegar, o jogador vai virar e vai ler o local C. Por exemplo, esse local que ele diz, ó, e o vidro se estilhaça. Você não sabe o que tá acontecendo. Você sabe que o vidro daqui estilhaçou. Essa informação é exclusiva do jogador que foi ali. Porém, depois que todo mundo lê as suas cartas, você pode conversar entre si desde que você não diga exatamente o que tava escrito. Depois que é feito isso, todos os jogadores devolvem as suas cartas e como você joga em quatro, geralmente vai sobrar novos lugares pra você explorar. A partir de agora, você tem que começar a gastar o link que você tem com o seu personagem. Esse que você gastou vai pra um vórtex, você não bota aqui, fica separado ali numa reserva. E você pode escolher outro lugar pra você explorar. Se os marcadores azuis acabarem, o seu link com o seu personagem no passado finaliza. Aí você precisa fazer uma ação que tá no manual pra dizer o que você precisa fazer pra poder recuperar o link. É bem punitivo. Outra coisa que acontece é que cartas dessa podem ter ações. As ações vão sempre aparecer no final da carta aqui embaixo. Vai ter um número e vai te perguntar qual é a habilidade que você tem que comparar. Se você for reparar, cada jogador possui três habilidades e um número pra cada uma. É o quanto você é bom em computação, destreza e força. O teste vai dizer qual é a habilidade que você vai comparar e qual é o resultado, se você tirar menos, igual ou mais. Então como é que funciona? Vamos supor que aqui tivesse um teste de força cinco. A força desse jogador é três. Então ele poderia gastar vínculos com o seu personagem pra aumentar mais dois e ficar cinco. Porém, sempre que você vai fazer um teste de alguma carta de ação, você abre essas cartas de destino. Essas cartas de destino substituem o dado. Tem aqui valor de mais um, menos um, mais dois, menos dois e por aí vai. Você vai pegar o resultado da carta de destino, por exemplo, esse aqui. Deu mais dois. Vou pegar mais dois e somar com o meu valor total que era cinco e deu sete. Se é maior, eu leio o que foi o maior. Se foi igual, eu leio igual. Se for menor, eu vejo qual foi a penalidade. Nem sempre você tem que tirar mais. Se você tirar igual, já tá bacana. Depois que um local for explorado, o capitão da vez vai escolher pra qual local do mapa você vai. Aí esse capitão pega o marcador dele, coloca no local do mapa, procura no deck o nome do local que ele foi e monta o panorama. A gente já entrou na terceira fase. E nessa terceira fase, antes de você ir pro local novo, você pode fazer uma ação onde todo mundo vai recuperar os seus vínculos neurais. Então, por exemplo, eu vou voltar pro meu máximo aqui, ó, pra oito. Só que quando eu faço isso, eu pego o marcador do vórtex e coloco aqui em cima. Então vai chegar um momento em que um jogador não vai conseguir mais completar o máximo. E cada marcador que eu boto aqui vai me dar um resultado diferente no final do jogo. Você vai repetindo essas três ações até você poder concluir a missão. Fica tranquilo, no deck vai dizer sempre se você conseguiu concluir ou não o jogo ou se você deve continuar. Então vai jogando tranquilo, vai lendo cada cartinha que tem aqui, ó o tamanho desse deck aqui, ó, o chumaço dele. Vai lendo que ele vai te explicando passo a passo o que está acontecendo. Quando acabar a partida, você vai conferir aqui quantos marcadores você colocou e quanto você conseguiu fazer. Se você foi lendário, se você foi perfeito, muito bom ou se você meio que passou vergonha. Qual é a minha dica pra quem vai jogar Time Stories Revolution, The Haddle Project pela primeira vez? É meio clichê isso que eu vou falar pra você. Mas toma cuidado com as suas ações pra você saber gastar direitinho cada pecinha azul, né, que é o azar que você tem ali. pra você poder fazer as ações corretas e não perder o link com o seu personagem. Então vai na calma, troca ideia com os outros jogadores, entenda o que cada um viu. Já vi partida que as pessoas não conseguiam se comunicar direito e todo mundo ia de novo onde a pessoa já foi pra poder ver, pra poder ver se era traidor ou não. Vai devagar, troca ideia, sente o que está acontecendo, o que está havendo no jogo pra você poder chegar e não gastar o seu vínculo com o seu personagem desnecessariamente. É isso que vai fazer o jogo andar mais rápido, é isso que vai fazer você ter o melhor desempenho no jogo. Então, jogo é cooperativo, não preciso falar muita coisa. Troca ideia, preste atenção no que as pessoas estão falando e entenda como está fluindo a história. E agora, o que eu achei do jogo? Como eu falei lá no início, Time Stories é top 10 da minha vida e continua sendo top 10. A minha nota pra ele é 9. não vou negar que eu fiquei preocupado quando eu vi o anúncio dessa nova série vindo tudo nessa caixinha aqui porque eu pensei que alguma coisa ia ser suprimida do jogo normal pra ele poder caber numa caixa e poder ficar mais barato também. Porque isso era um problema do Time Stories antigo. Era um caixão de 45 dólares que vinha com uma história só de 4 horinhas que você jogava e depois você tinha que gastar mais uma grana comprando outras caixas pra poder jogar ali. Eu comprei um monte de coisa na gringa. Como eu falei pra vocês, eu tenho umas 3, 4 histórias guardadas aqui que eu não joguei no Time Stories original que vinha com muito componente que tinha o treque lá de marcar o quanto de tempo você gastou que era gostoso também de jogar. Porém, ficava inviável pra quem tava no Brasil porque ele é full English todo o inglês se você não domina a língua inglesa você não consegue jogar o Time Stories antigo. Sacou? Então essa iniciativa da Galápagos trazer pro Brasil localizado já é louvável pra você poder ter acesso a isso mas eu tava meio com o pé atrás eu tava pensando assim até conversei com o Zé amigo meu que jogou comigo bastante o Time Stories que era o que eles vão suprimir pra poder validar de colocar numa caixinha pequena dessa como é que vai funcionar isso cara, me surpreendeu o treque de tempo que era a dificuldade do Time Stories antigo virou os marcadores azuis de azarque que agora são individuais então cada um é responsável pela forma que tá gerenciando essas ações antigamente as ações eram do grupo agora é individual de cada jogador você pode se prejudicar sozinho vai acabar prejudicando o grupo porque você vai acabar atrasando mas você é responsável pelo gerenciamento do que você tá fazendo diretamente e do vínculo que você tem com o seu personagem achei isso irado achei uma responsabilidade individual que você não tinha antes antes se você tivesse um jogador mais alfa aquele cara que quer mandar no cooperativo ele ficava ali controlando o treque de tempo e tu não tinha muito o que discutir tu acabava indo na onda agora você é o responsável é você que tá com as suas pecinhas ali é você que decide se você vai gastar peça pra bombar o seu rolamento o rolamento entre aspas mas pra bombar o seu teste pra poder investigar um outro local isso é muito legal gostei bastante dessa implementação gostei como acontece agora o lance dos mapas no time stories antigo você tinha um quadrinho lá em cima onde você encaixava os mapas aí você tinha meio que um spoiler porque você sabia que tinha que encaixar os lugares nesse aqui também tem você tem um mapinha ele te diz onde encaixa os próximos que vierem e você vai evoluindo daquele mapazinho só que ele é mais orgânico no antigo ia ficar dentro de um retângulozinho agora esse mapa vai ficando mais orgânico é bem maneiro é bem legal sobre a história do Haddle Project eu não quero falar muito por não dar spoiler só sei que me surpreende como sempre não teve até hoje uma uma sessão minha de time stories ou uma história que eu tenha jogado que não tinha tido um plot que caraca explodisse a cabeça que você faça assim caramba é sério isso já teve missão que eu joguei que tinha cena pós-crédito se alguém fizesse alguma coisa depois que o jogo terminasse isso prejudicava a história de lá e eu fiquei maluco com isso e nesse Haddle Project tem umas paradas bem legais tem uns plots twists tem umas coisas que acontecem que tu fica assim caraca é bem bacana é bem surpreendente tá no padrão time stories de qualidade então pra mim foi só win to win vencer e vencer mudou ficou mais barato ficou mais acessível sacou e a história continua sensacional não tem o que reclamar a minha única crítica é que eu acabei sabendo agora de tarde que não tem previsão da Galápagos de lançar a versão Experience por quê? porque existe um módulo do jogo que são os jogadores na agência quando você começa a jogar uma missão você pertence a uma agência e volta no passado pra resolver os problemas é assim que ele funciona e esse Time Stories Revolution XP Experience que eles chamam é o seu personagem na agência que você vai ganhando bônus pra quando você for completando quando você for cumprir as outras missões as outras caixinhas que você foi abrindo é como se fosse um jogo em paralelo no Time Stories antigo também tinha isso tinha um lapiceu todo o ordem de como as missões aconteciam mas se você não conseguisse comprar uma caixa se a caixa se a caixa da expansão ficasse esgotada não tinha problema nenhum você ir jogando você guardava informações que você podia usar em outros jogos nessa precisa do Experience e eu fiquei sabendo que não tem previsão da Galápagos trazer o que não influência em nada em jogar aqui funciona tudo bem você tem a experiência completa do jogo aqui dentro você compra e outra coisa que é bacana ele não é legacy você não destrói os componentes tem até um manual que diz como você reorganizar os componentes depois pra se você quiser emprestar jogar de novo eu acho que não faz muito sentido porque tu já vai saber a história mas se você quiser emprestar ou botar pra vender você pode fazer isso então é reaproveitável você não está perdendo o jogo isso é um ponto positivaço beleza? então repito minha lata é 9 continua sendo top 10 da minha vida quem não conhece top 10 do Aftermath tem aí eu fiz recentemente meu top 100 de meus 100 jogos preferidos e lá no top 10 tá o Time Stories antigo que vai ser substituído pelo Revolution mantém aí o pensamento gosto dos dois da mesma maneira bem rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva dá o joinha compartilha pra ajudar na divulgação um beijão um forte abraço se for sair de casa metem a máscara tamo junto até mais tchau